Irmãos, seguinte, mais um vídeo aqui no canal, depois de muito tempo, de Pop Playtime Mobile. O que é que eu parei de fazer vídeos de Pop Playtime Mobile? Gente, eu não parei. Só posso fazer um vídeo se tiver algo novo, se tiver algum assunto que ainda não tiver falado. Se eu não trouxe vídeo, então não teve coisa nova. Não vou ficar fazendo um vídeo aqui pra ficar tomando o tempo de vocês. Mas esse assunto aqui realmente é interessante e eu quero ver. Você aí de casa, comente aí a sua opinião de quanto esse capítulo vai custar. Afinal, quando o capítulo for lançado, vou selecionar todos que acertaram. Vou colocar lá na comunidade, fazendo um muralzinho pra quem conseguiu acertar o valor do jogo. Bom, galera, eu tenho certeza que muitos não vão gostar disso daqui. Mas igual o capítulo 2 e o capítulo 1, saíram mais caros que no PC. R$14,00 no capítulo 1 e quase R$30,00 no capítulo 2. Gente, isso é um absurdo. Galera, pra um capítulo que é de graça no PC, eu não diria que vale a pena você comprar no celular, não. Se você tiver um PC ali minimamente potente, você já consegue rodar o capítulo 1. Ao 2, eu acho que vale bem mais a pena. Mas no caso do 3, galera, levando em consideração. O capítulo 2 lançou por esse valor, preço de tabela. O capítulo 3 pode ser lançado aí, galera, puxando aí R$40,00. Pelo menos esse é meu palpite, menos acessível pra maioria das pessoas. Podendo até talvez passar disso, eu não sei. Aí, galera, se passar esse valor, eu não recomendo que comprem. É muito dinheiro, é muito caro. Vocês não tem noção tanto de jogo que dá pra comprar com R$40,00 na Steam, cara. Realmente é um absurdo. Mais que isso, eu já acho que não dá, galera. Realmente é um valor mais elevado. Mas essa é a minha opinião. Qual é a sua opinião? Qual é o valor que esse jogo vai ter? O valor dele inicial e o valor que ele vai ficar depois? Comente aí embaixo a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!